Diário de leituras número 2 do mês de Maio e eu já desisti de dois, três livros. Não foi um DNF, ou seja, did not finish. Eu desisti sequer de começar a ler estes livros este mês. Eram três livros que estavam na minha TBR, portanto, a TBR da bendita da couve, eu vou contradiar a couve. Nós já sabemos que quando eu contrairia a couve, dá-me a respetar, portanto, couve, já sei, para o ano. Para o mês que vem há de haver vingança. Eu já arrumei os livros. Um dos livros que eu desistive sequer de começar foi aqui o Blonde, da Joyce Carol Oates. Não é que não esteja interessada em ler o Blonde ou ler a Joyce Carol Oates. Pelo contrário, eu estou bastante fascinada com esta altura. Eu andei a rearrumar as tantes. Não só as prateleiras que vocês veem aqui atrás, mas também as tantes, completamente todas. Nem parece que ainda há uns meses, que há um mês, dois meses, fiz isso. Voltei outra vez a mudar tudo por diversas e variadas razões que não interessam. Mas acabei por ficar com os livros todos de Joyce Carol Oates, na vila da frente, à mostra. Estou muito contente com isso. Mas o por acaso Blonde não fica ao pé dos outros livros. Porquê que eu não vou começar o Blonde? Primeiro porque estou a ler o terror do Dan Simons, do qual estou a adorar, apesar de continuar depresada. Segundo porque eu ainda tenho ali aquele Joyce Carol Oates que estou a ler há dois anos. Eu acho que é neste Setembro que eu vou acabar este livro. Vamos esperar que sim. Ok. E depois porque, apesar da premissa do livro ser muito interessante, eu achei que com os escandamaços que estava a ler, não... Alguma coisa ia ficar para trás. E o comércio... A probabilidade de ficar tudo para trás e eu não terminar num livro era muito grande. E eu pensei assim, ok, eu estou a organizar duas leituras conjuntas. Eu, pelo menos, ao terror e a leitura conjunta do livro da Juliette Morelli eram... Tem que ser prioridades. Ou deveriam ser prioridades, e por isso mesmo. Este foi um dos livros que ficou para trás. O outro livro... E eu acho que ele está muito bem arrumadinho, portanto eu nem vou tentar tirar. Era um livro de contos do Guy de Moupassane. Eu li um daqueles Little Black Books da Penguin, que tinha alguns contos do Guy de Moupassane. Do qual eu gostei bastante. E, por isso, houve uma altura em que comprei vários livros do autor. Acho que foram três livros de contos e um romance. dos quais estão todos por ler. Daí eu ter colocado um dos livros de contos na couve para sair este ano. Mas, sinceramente, neste momento não me apetece ler aquele tipo de contos. Até porque eu de Abril deixei três livros de contos por terminar. E, sinceramente, acho que prefiro terminar pelo menos um desses do que começar outro. O terceiro livro... Eu também já o arrumei. Era o livro da Muriel Spark, que era um livro de contos. Portanto, os contos completos da Muriel Spark. Só que eu, recentemente, comprei o Memento Mori da Muriel Spark. E pensei assim, ok, em vez de ler os contos posso ler o Memento Mori. Porque é um livro que já está na minha TBR. Desde que ouvi falar nele. E desde que comecei a procurar coisas escritas pela Muriel Spark. E este é um dos livros mais conhecidos da autora. Por acaso, eu confesso que estou curiosa com este filme. Não só por ter a Maggie Smith, mas porque tenho a Maggie Smith. Convenhamos, é porque tenho a Maggie Smith. E por isso mesmo sou capaz de tentar ler este livro. Mas não prometo nada. Até porque a minha vontade, neste momento, até não ia ler nada disto. Mas começar a ler uma série. Que é esta. Do David Gamel, que é... Drenai Saga. São só outros livros. E eu só quero lê-los todos. Mais ou menos de seguida. Cada coisa que eu não costumo fazer nas séries. Mas este já estou há muitos anos para os ler. E se não for assim, sabe-se lá quando é que eu vou ler. Mas pronto, se não começar este mês, comece para o próximo. Portanto, é uma das razões de eu não querer ler estes livros. E pronto, todos os livros que vocês veem ali no... Isto, apontar no ecrã, é fantástico. Todos estes livros que vocês estão a ver aqui... Estão começados a ler. Portanto... Eu sei que só estamos a meio de um mês. E que até o final do mês dá para ler muita coisa. Mas... Também não dá para ler assim tanta coisa quanto isso. Portanto, este, se calhar, do Muriel's Park, ainda vai ficar é para outras andanças. E acabo de regressar para a estante em vez de regressar para ali. Portanto... O que é que eu tenho mais a dizer? Já referi que mudei as estantes completamente. Mudei as estantes completamente. Ficou tudo desarrumado, tudo fora de sítio. Não foi radical ao ponto de tirar os livros todos e depois voltar a pôr. Mas foi... Agora vamos experimentar isto aqui. Agora vamos experimentar... Aliás, até foi ao longo de vários dias que eu ia experimentando e ia... Ocorrendo ideias. Isto agora soa mal. Portanto, provavelmente não falei o melhor português. Mas ia tendo ideias e ia experimentando aqui novas maneiras de arrumar estas estantes por coisas que me fazem sentido ou não. E acabei por ficar com uma secção fantástica de literatura do século XX. Que... I'm very proud. Porque por além de, já anteriormente, estar dividida por autores e autoras, agora está dividida por início do século XX, meados do século XX, finais do século XX. E alguns também já chegam ao século XXI. Portanto, parece ser uma ótima maneira de arrumar os livros. Pelo menos para mim, funciona. Eu valgo alguns livros que até fiquei surpreendida por perceber que tinham sido publicados nos anos 20 e nos anos 30. E eu fiquei... What? Eu gostava que isto era dos anos 60 ou de 70. Mas não. Não. Era nome dessa altura. Por hoje... Ah, não. Por hoje não é tudo. Falta-me falar num livro que eu comecei a ler ontem. Eu comecei a ler ontem o Head Full of Ghosts, do Paul Tremblay. Que não era um livro que não era suposto eu ler já. Mas... Eu estava a ver o Book Haul de Abril da Dora. E ela disse-me mais uma vez. Falta-me, tu vais gostar deste livro. E eu achei que, ok. Eu vou experimentar o livro. O livro foi recentemente publicado em português pela Editora 2020. Eu não sei qual das chancelas. Não me recordo. Nem me recordo o nome em português, mas se me lembrar, deixa capa por aqui. Eu já li mais de metade do livro e estou a gostar imenso. Em particular porque parte do livro, a relação entre duas irmãs que aparecem no livro me faz lembrar We Have Always Lived in the Castle, da Shirley Jackson, que é uma das minhas autoras favoritas. Tenho alguns lives de terror psicológico ou thriller psicológico. Tenho também imensas referências à cultura pop e, obviamente, ao exorcista. do qual eu li há dois anos e droga, portanto. Também tem vários... Tem alguns problemas, ou representa alguns problemas muito interessantes no... Eu estou à espera do twist final. Porque estou na dúvida se vai remeter aqui para este livro ou não. Se remeter, então, é muito fixe. Se não remeter, está tudo bem. Mas estou curiosa de perceber como é que ele vai resolver esta história toda. A premissa do livro do Head Full of Ghosts. Porque estou para aqui dizer coisas crípticas. Em vez de falar propriamente do livro. É sobre uma família que vai fazer parte de um reality show. E, nesse reality show, a filha mais velha, supostamente, está possuída por um demónio. E vai haver um exorcismo dessa menina. Isto tudo é visto pela irmã mais nova, que tem 8 anos. E, obviamente, isto depois é relatado no presente. Portanto, há ali uma série de outros níveis de leitura bastante interessantes do livro. Mas essa parte toda é extremamente interessante. E o facto de ser relatado por uma... Em parte por uma criança, fez-me mesmo muito lembrar o livro da Shirley Jackson que eu mostrei. E eu depois acabei... Mesmo logo no início. Mesmo... Aliás, até o próprio nome da personagem, da mais nova, faz lembrar uma das personagens do We have always lived in the castle. E por isso mesmo... Ou sempre vivemos no castelo. Acho que é assim que ficou a tradução para português. Da mesma editora. Engraçado. Também foi publicado pela... Pela editora 2020. Já não me recordo porque chancela. Mas... É deles. Acho que é deles. Agora estou na dúvida. Bem, não interessa-me. Depois fui confirmar se realmente havia referências a este livro. E há referências também a outros. Por exemplo, para quem gostou de... Costumava ter o livro dela daqui à mão. Porque eu engano-me sempre no nome da senhora. Mas ele agora não está aqui. Tem que gostar. Estarararam. Estararam. É este. Exatamente. Portanto, o... Charlotte Perkins Gilman e aquele conto dela do... The Yellow Wall Paper. Também há uma certa referência a isso. A saúde mental. Será que isto é spoilers do que eu estou a dizer? Eu acho que não. Por acaso, eu acho que não. Mas eu estou a gostar imenso do livro. Estou enchermada. Falta um pouco para terminar. E vou parar de falar. Porque já estou aqui a falar quase há 13 minutos. E só vos falei apenas de um livro. Daqueles que eu deixei de... Que eu não vou ler agora. E das mudanças que fiz aqui na estante. Mas que não vos vou mostrar hoje. Por agora é tudo. E até ao próximo vídeo. Desde a última vez que falei com vocês. Terminei de ler o livro do Paul Tremblay. Do qual gostei bastante. Dá-lhe 4 estrelas. Não... Gostei muito e gostei da premissa. E gostei da maneira como a história está desenvolvida. Mas não é livro de 5 estrelas. Para mim. Nem de 4 estrelas e meia. 4 estrelas e meia para mim é o We have always lived in the castle. De Shirley Jackson. Apesar de no Goodreads até lhe dar 5 estrelas. Portanto, ele fica. Está mesmo na categoria das 4 estrelas. O que é que eu andei a ler mais. Esta semana tive problemas com o computador. Mais uma vez. Tive quase 3 dias só de volta daquela coisa. Uma noite que passei em claro para ver se conseguia pôr a sua excelência o PC a funcionar. Dei um grande avanço neste livro. que é o The Complete Guide of Middle-earth. Basicamente, é um dicionário, enciclopédia, como lhe queiram chamar, de vários termos ligados à obra do Tolkien. Obviamente, eu partilhei este livro no Instagram e obviamente que este livro está desatualizado porque é uma edição antiga, uma edição dos anos 90. E, entretanto, entre a publicação deste livro e o presente, todos aqueles livros da história da Terra-média, como aquelas edições do Children of Huren, Queda de Gondolin, Beren and Luthien, foram publicados. Portanto, nesses... Acho que esta edição de 93, portanto... É... Pronto. Podem fazer quantas em relação aos anos. Portanto, está mesmo muito desatualizado. Em alguns aspectos. Em outros... É interessante. Não é propriamente uma coisa para ser lida à velocidade que eu a li. É mais para ser um livro de consulta. Mas eu tenho estado a ler de uma maneira bastante comum. Pulsiva. E... Algumas coisas são novidades, há outras que não por isso. Tudo aquilo que é novidade são coisas que aparecem no Silmarillion e nos Contos Inacabados, que eu ainda não li. Portanto, coisas que estão ligadas à primeira edade da Terra-média. Primeira e segunda edade. Sendo que O Senhor dos Anéis, por acaso de não saberem, passa-se na terceira... No final da terceira edade da Terra-média e é a transição para a quarta edade da Terra-média. Pronto, tem sido interessante. Eu já vou na letra M. Falta-me isto. E pronto. Se acho que é uma obra completamente necessária, não. Portanto, não deixa de ser interessante. E, às vezes, quando a pessoa tem dúvida em relação a algum nome ou a algum termo muito específico ou a algum lugar, pode ajudar a pessoa a clarificar a sua dúvida. Tenho aqui um avanço no The Outsider do Stephen King. Meu Deus. Este livro é super pesado. O The Outsider é sobre, pelo menos inicialmente, um homem completamente banal que é professor, já não me recordo do que, mas que é daqueles coaches de esportes em que os miúdos participam, portanto, que é perfeitamente normal nos Estados Unidos. Portanto, ele, para além de dar aulas nos seus tempos livres, já não sei se é beisebol ou se são vários desportes, se no verão é uma coisa e no inverno é outra. É qualquer coisa assim. E ele é acusado de ter morto um rapaz, por além de ter morto. E outras coisas bem mais violentas como sodomizar, atos de canibalismo. Portanto, como podem ver, é tudo muito simples e muito simpático. Não, nada disso. Uma outra personagem que vamos ter aqui é de um polícia que, inicialmente, está completamente convencido que este homem é o culpado. Porque todas as provas físicas apontam para ele e, para além de haver provas físicas, há pessoas que o viram nesse dia com o miúdo, com as roupas cheias de sangue, com uma série de coisas. O problema é que esse homem não estava sequer na cidade onde costumava, estava lá fora e há provas em vídeo e há pessoas próximas dele que estavam com ele nesse dia. Portanto, como podem imaginar, o caos vai se instalar. Isto acaba por ser uma coisa mais tipo... uma parte. É tipo trailer, exatamente porque... Não é bem trailer, é mais policial. Até porque nós vamos seguir os procedimentos policiais e vamos também seguir, por exemplo, há partes que é quase como se fosse um relatório de entrevistas a testemunhas. A coisa complica-se muito. Mesmo, mesmo muito. E essa parte eu nunca quero desenvolver. Mas há dúvida de que... Ele tem um duplo? Será que é um duplo? Alguém fez-se passar por este professor? É impossível alguém estar em dois sítios ao mesmo tempo? Por exemplo, digo já, se vocês gostam de policiais, mas gostam de coisas mais reais, este livro não é para vocês. Porque o The Outsider tem uma componente muito grande paranormal porque a criatura ou monstro que aparece neste livro... A partir da pessoa sabe logo que não foi aquele homem que matou a criança, foi um monstro. Que potencialmente poderá ser uma personagem que aparece em muitos outros livros do Stephen King. A minha teoria será para isso, apesar de eu estar quase a chegar à meio do livro. A minha teoria será a representação dessa personagem que aparece em livros como The Stand e que aparece na série The Dark Tower. E aparece também em vários outros livros. Portanto, eu penso que será essa figura. Para quem gostou muito e tem saudades de uma personagem particular do Mr. Mercedes, da personagem feminina que aparece na trilogia Mr. Mercedes. Então, essa personagem aparece aqui. Há quem diga que não se deve valer este livro antes de terminar a trilogia de Bill Hodges, ou a trilogia do Mr. Mercedes. Exatamente por poder eventualmente haver spoilers. Eu não faço a mínima ideia porque ainda não cheguei a essa personagem neste livro. Mas pronto, eu só li o Mr. Mercedes, não li os outros dois livros. Portanto, depois irei reportar se terá spoilers ou não terá spoilers. De qualquer maneira estou a gostar deste livro, mas tem aqui algumas descrições extremamente violentas. e começa logo nas primeiras páginas e depois continua a violência contra o miúdo. E aparece morto. O terror do Dan Simmons, o qual eu estou a adorar. Estou quase a chegar à meta desta semana. Portanto, estou um bocadinho atrasada, mas, entretanto, já vou tratar disso. Estou a adorar este livro. O que é que eu ia dizer mais sobre este livro? O livro está a ser tudo aquilo que eu estava a esperar de ele. Confesso que a maneira de contar, por ser de múltiplas perspetivas, pode-se tornar a leitura um pouco mais recortada ou estranha. Mas eu estou a gostar. Recortada porque, às vezes, nós, portanto, mudamos de capítulo e a personagem está-se a lembrar do passado. Mudamos de capítulo e temos uma personagem que nos está a contar as coisas em formato diário. Mudamos de capítulo e estamos a contar-nos uma personagem como se estivesse a viver as coisas num momento. Portanto, existem estas pequenas diferenças de contar a história e que se tornam a história mais rica, mas, por vezes, pode tornar o ritmo de leitura mais estranho ou confuso. Estou a gostar imenso das personagens. Sério. Não todas, mas algumas. E estou com imensa curiosidade aqui em relação a algumas coisas que vão acontecer nos próximos tempos. Do resto, não tenho lido outros livros. E, por esta semana, é tudo. Esperamos que, na próxima semana, vá começando a terminar mais alguns quantos livretos porque eu já li muitos este mês. Já li sete livros, só que apenas três deles eram físicos e eu tinha seis livros na minha TBR para o mês e desisti de três. Portanto... Não sei. Não sei o que é que ia com isto. Não tenho nenhuma conclusão. Diga-me o que é que andam a ler, ou se ficarem interessados em ler algum destes livros. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E tchau, tchau! Tchau, tchau!